Você é um líder em busca de equilíbrio emocional? Bem-vindo ao meu canal, onde eu ajudo líderes cristãos como você a viverem e trabalharem com abundância emocional. Meu nome é Svitlana Samoylenko. Como disse uma participante de uma das minhas palestras recentemente, sou aquela psicóloga que ninguém sabe falar o nome, mas isso para por aqui. Dei um jeitinho de simplificar a vida dos meus amigos e como você será um deles, você pode me chamar de Svitlana ou simplesmente de Lana. Sou ucraniana e moro no Brasil desde 2013. A minha experiência inclui consultório particular, um hospital de segurança máxima, uma universidade e um monte de especializações na Inglaterra. Depois disso, uma capacitação de coaching de verdade. No Estados Unidos, um mestrado na Suécia e inúmeros clientes corporativos aqui no Brasil. Sou rebelde. Gosto de desafiar o sistema. Prefiro não envelhecer junto com meus clientes. e eles adoram resultados rápidos e mensuráveis que nós alcançamos juntos. Trabalho sem frufrus, sem cair nas modinhas do dia e sem segurar a mãozinha de ninguém. Somente uso ferramentas comprovadas pela experiência e pelas conquistas passadas. Como você deve ter notado, estou somente começando a criar conteúdos específicos para YouTube agora em 2020. Mas tudo o que será dito aqui já foi dito e feito, comprovado e garantido, escrito e produzido centenas de vezes antes, com centenas de clientes. Postarei um vídeo semanal sempre buscando trazer o meu canal absoluto melhor para você que ousa crescer. Por isso, se você se inscrever no meu canal, terá acesso privilegiado a esses conteúdos. Então, já sabe né? Vai lá, inscreva-se, ative o sininho, deixe um like e melhor ainda, diga um oi ali nos comentários. Então, ficará sempre por dentro das novidades e segredos da vida verdadeiramente abundante. Um enorme abraço e até logo!